Bom dia, meus amigos, eu sou o Robertinho, estou mandando um aviso para vocês aí tomarem cuidado com o Mercado Livre e especialmente uma firma que vende produtos de entrega de cabeça de telas de carro, por exemplo, DVD, você quer botar jogos para as caras lá atrás, eu comprei duas, elas não aparecem, depois manda a gente fazer DORO em delegacia e não sabe onde eles se meteram, é uma tal de litoral comércio de peças limitada, o cara veio aqui, eles dão uma senha que diz que é do Mercado Livre, agora ele já transferiu para o Mercado Livre e que eu receberia do cara que vinha entregar que é terceirizado que veio de uma moto aqui depois de doito horas e o cara pergunta pelo interfone até você sair da tua casa e ir lá fora pegar, o cara se mandou e deixou um saquinho lá cheio de parafuso, alguma coisa assim, aí eu olhei e falei, pô, tá em nome de Jonas aqui e bloco 12, o meu é bloco 6 e eles fazem isso, depois ficam fazendo sacanagem com a cara da gente e o distribuidor aí, o tal rapaz, o rapazinho aí da moto que distribuiu, é daqui de Cordovil, Cordovil, um abraço a vocês todos aí, olha nele, isso aí vai para YouTube, vai para tudo.